De Veracruz, eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem vê cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Aham, não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o Ron quer a esperança Tá meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, eu tô amigo Todo de grifo é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que é o castelo da Cinderela Acho que é o castelo da Cinderela Acho que é o castelo da Cinderela De Veracruz, eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem não quer cara não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronk é a esperança Da meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, outro amigo Todo de grife é o traje desse menino Com céu azul O destino forma tal de ilha bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela Acho que ela O castelo da Cinderela Acho que ela O castelo da Cinderela Acho que ela O castelo da Cinderela E aí E aí DJ Jorginho Dá-lhe, garoto O castelo da Cinderela 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 Obrigado.